Salve, galera! Eu sou o Gênero Cristiano, do canal Histórias São Manas, e essa é a aula número 5 de nosso curso sobre a Revolução Inglesa. Na aula de hoje, iríamos falar sobre a economia na Inglaterra no século XVII e compreender como esse elemento influenciou os acontecimentos da Revolução Inglesa. Antes de seguir em frente com a aula, eu vou fazer aquela solicitação costumeira. Se você está gostando de nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo com seus amigos e adiciona nos favoritos. Faz isso agora! Valeu! Então, sem perda de tempo, vamos logo ao início de nossa aula. A partir de agora, iremos analisar a situação da economia na Inglaterra no século XVII e fazer as devidas relações com o tema central desse curso, que é a Revolução Inglesa. Enfim, nessa aula, você vai entender de que forma a economia influenciou o cenário político da Inglaterra no século XVII. A primeira coisa que precisamos saber em termos de economia é sobre o crescimento das manufaturas. Vamos começar tentando compreender o que significa a palavra manufatura. As manufaturas eram produtos artesanais, produzidos manualmente, ou seja, eram mercadorias feitas à mão. Porém, esses produtos manufaturados eram desenvolvidos com uma grande divisão e especialização do trabalho. Isso significa que várias pessoas estavam envolvidas no processo produtivo. Cada trabalhador realizava uma tarefa específica, fazendo com que houvesse a divisão de cada parte da produção. Ao mesmo tempo, os trabalhadores se especializavam na parte do trabalho que era de sua responsabilidade. Alguns Estados nacionais europeus incentivaram a produção de manufaturas porque elas tinham maior valor comercial do que os produtos de origem agrícola. A melhor forma de entender isso aqui é com um exemplo. Os tecidos produzidos pela Inglaterra são um exemplo de produtos manufaturados. Os tecidos tinham maior valor comercial. Nesse período histórico que estamos analisando, os produtos manufaturados custavam muito mais caro do que os produtos agrícolas, gerando riqueza para os Estados nacionais que adotavam essa prática mercantilista. E a Inglaterra desenvolveu, ao longo do século XVII, um dos principais e mais lucrativos centros de produção de manufaturas da Europa. Agora vamos falar sobre o processo conhecido como cercamento dos campos, enclosure em inglês. O cercamento dos campos foi um processo de formação de espaços agrícolas privados, particulares. Em outras palavras, esse processo foi caracterizado pela formação de grandes extensões de terras particulares, utilizadas para o desenvolvimento da pecuária e agricultura comercial, destacando-se a criação de ovelhas para abastecer as manufaturas de tecidos e a produção de grãos voltada principalmente para o consumo interno da Inglaterra. Uma das principais consequências do cercamento dos campos foi a modernização da agricultura, racionalizando os processos produtivos e aumentando a lucratividade da atividade agrícola. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia não obstante, para que isso ocorresse, milhares de camponeses foram expulsos das terras de uso comum. As terras de uso comum, também chamadas de terras comunais, eram uma antiga tradição dos tempos do feudalismo. Era permitido aos camponeses utilizar essas terras para o cultivo de seu próprio alimento e também como moradia. Entre os séculos XVI e XVII, essas terras passaram a ser vendidas, algo que passava necessariamente pela desocupação desses espaços. Outra consequência da política dos cercamentos foi a expulsão dos camponeses das terras comunais, provocando um intenso êxodo rural, fazendo com que eles migrassem para as cidades e também para a América do Norte. Todo esse conjunto de acontecimentos resultou na chamada Revolução Agrícola na Inglaterra no século XVII e, principalmente, no século XVIII. Houve a adoção de novos métodos de exploração da terra, o uso de novos insumos e a drenagem dos pântanos. Houve, portanto, uma espantosa expansão da agricultura na Inglaterra nesse período. O resultado do cercamento dos campos e da modernização das técnicas agrícolas pode ser verificado no século XVIII, momento em que a Inglaterra torna-se uma nação autossuficiente na produção de grãos. Ou seja, tudo aquilo que a Inglaterra necessitava para abastecer a população com alimentos era produzido internamente, sem a necessidade de importar gêneros alimentícios de outros países. Todas essas mudanças na economia geravam efeitos diretos sobre os interesses do rei, que precisava de mais dinheiro para manter um exército permanente, sobre os interesses da burguesia, que desejava uma maior liberdade de comércio para ampliar o alcance de seus negócios, e sobre os interesses dos camponeses, que se viram expulsos das terras comunais e tiveram que vender a sua mão de obra nas cidades da Inglaterra. Em nossa próxima aula, iremos falar sobre os efeitos das guerras religiosas na Revolução Inglesa. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.